Música Fala galera, beleza? Aqui está falando Helic Gamer E sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Dessas aqui pra vocês um vídeo De meio que é um jogo, meio que não é um jogo Do negócio que tá aí Já teve na internet aí Ainda tem alguns vídeos aí da hora né mano Que é um negócio que meio que eu achei Falei pô vou trazer pro canal que eu nunca trouxe Fazer um experimento pra vocês que é o Eider Isso aí galera, Eider Que no caso ele vai te dar, ele vai fazer uma pergunta Você preferia e te dar dois tipos De respostas tipo meio estranhas Tá ligado? Então bora lá né Bora lá mano Você preferiria colocar a mão cortada Em uma tigela de sopa de vinagre Comer três vermes vivos Bom, a mão Tá toda cortada E vou colocar no vinagre Vai arder? Vai Comer verme Já pode ser que dê um problema muito sério na pessoa Então acho que eu prefiro colocar a mão E o povo não Não está Do meu lado Preferem comer três vermes Isso é um pouco estranho Você prefere ganhar um Oscar Ou ganhar o prêmio Nobel? O Oscar eu poderia ganhar como melhor ator Cantor Esses negócios E o prêmio Nobel Como tipo fazer uma coisa pra humanidade Tipo sei lá Descobrir a cura do câncer A cura da AIDS Então mano Eu Eu preferiria Eu acho que ganhar o prêmio Nobel Eu acho que é mais legal Entendeu? E a população concorda comigo É óbvio né mano É óbvio que a população Tem umas pessoas que não concordam Mas é opinião né Você preferiria Só beber café preto Apenas comer cereais secos Hum Acho que café Café preto Eu acho que café preto Acho que é melhor É melhor Hum Vamos ver Vamos ver Vamos pra próxima E não Não aceitaram isso Preferem Comer cereais secos Cereais secos Deve ser meio estranho né galera Meio estranho Hum É Google Aí Comer um bife cru Podre Comer cozido Fígado de um ser humano Hum Comer o bife cru Podre A carne tá podre E o fígado de um Mano É um fígado de uma pessoa Tá ligado? Então seria canibalismo E mano Eu feria Acho que comer um Um bife cru Um bife cru Acho que Eu acho que É ruim Mas não é Eu não ia chegar ao extremo De comer sei lá mano Uma parte de um ser humano É meio bugado Tá ligado? E o povo não concorda comigo Prefeririam comer Um fígado de um ser humano Caraca Meio estranho isso Vamos ver Você preferia Tê-lo sempre dia Tê-lo sempre a noite Eu não entendi Isso muito bem Mas eu acho que dia Eu não entendi muito bem A pergunta Mas na verdade Eu não tenho a pergunta Eu vou no dia E o povo concorda comigo Vamos no dia Vambora que o dia é dia Mano Hum Você preferiria Ser o Aquaman Ou ser o Tocha Humana Mano Tocha Humana Tocha Humana é zica Tocha Humana Sai voando assim O fígado pegou Não É Tocha Humana E preferiria Mano É nóis Tá ligado? O povo concorda comigo A próxima Vamos lá Google Traduz pra mim Descubra algo grande E espalhe Descubra algo mal Impedi-lo Descobrir algo grande Depende do que for grande Se for tipo uma grande descoberta Que vai salvar a humanidade Eu espalharia Descobrir algo mal E impedi-lo Significa que eu vou descobrir Algum plano Sei lá Maligno E eu vou lá e impeço Então eu acho que O algo mal Mano E não concordo comigo Prefiro descobrir algo grande De espalhar É mano Isso não é uma coisa muito legal Você preferia ser O Joker Um Joker Um Joker Ou um Bane Pera Bane não é aquele Vilão do Batman? Mano Se for o vilão do Batman Eu preferia ser o Joker E concordo comigo Mas ó Você preferia lutar na guerra civil Lutar na guerra revolucionária Mano A guerra civil Eu acho que seria Bem Mano Só que a guerra revolucionária É uma revolução Tá ligado? Você tá fazendo uma revolução Só que a guerra civil Mano Mano É a guerra civil Tá ligado Mano Eu acho que na guerra civil E não concordo comigo Novamente Mano Eu sou estranho Meu Deus do céu Estou começando a ficar Louco Ser esfaqueado no estômago Dez vezes Ser filmado Em ambas as rótulas Não entendi a pergunta Ser esfaqueado no estômago Dez vezes Do estômago ia doer Mas eu não entendi a outra Então vamos no estômago mesmo Não concordo comigo Eu não entendi ser o filmado Em ambas as fotos Se você entendeu Deixa nos comentários Que eu vou ler Beleza? Usar calças Demasiado Elevadas Usar calças muito baixas Ou é calça alta Tipo muito alta Ou calça muito baixa Mano Calça alta É meio estranho Mas calça muito baixa Também é estranho Então acho que calça Baixa Mano Acho que calça baixa Ainda tem como ser Sei lá É Um tênis massa Assim Mas calça muito alta Vai ficar muito mais estranho Então calça baixa E não concordam Comigo novamente Legal Parabéns Ó Agora já tem uma pergunta Um pouquinho maior Vamos esperar que O Google trai do zip Porque se não Aí ó Se você tivesse que apostar Suas economias da vida Em uma única rodada De roleta Você preferia Apostar tudo no preto Ou tudo no vermelho Olha mano Putz mano Apostar todos Na verdade Se eu pegasse as economias Da minha vida E tivesse que apostar Numa coisa Eu saia vazado Do cassino Porque eu ia perder Mano Porque eu não tenho sorte Com essas coisas Mas se eu não tenho opção De sair Eu apostaria No preto Mano Não sei porque Minha intuição Tô falando Aposta no preto Tá ligado E concordam comigo Eu apostaria no preto Mano Olha Muita Muita gente mesmo Porra Vamos aqui Você preferia Ver o futuro Mudar o passado Mano Ver o futuro Eu podia saber Tudo Que vai acontecer Tá ligado Só que também tem coisas Que não é legal Você saber Tipo Tem muitas coisas Que você ia ver no futuro Enquanto você voltasse Pro presente E você fosse contar Pra alguém Não ia dar muito certo Tá ligado Então Eu acho que mudar o passado Acho que seria uma coisa Mais da hora Assim Sei lá Tá ligado Eu acho que Ver o futuro É uma coisa muito Tá ligado Então acho que mudar o passado E Não concorda comigo A galera Prefere ver o futuro Mano É legal ver esse negócio Porque a gente vê Que tem opiniões diferentes Entre as pessoas Tá ligado Primeiro Ó mano Primeiro vídeo Assim Como é que posso dizer Culto do canal Tá ligado Você preferiria Passar Segunda A sábado Derrubando a parede Of China Para o resto da sua vida Ou nunca ser capaz De deixar seu quarto Mano Acho que parede De uma fichina Sei lá Vamos pegar Sei lá Um quarto Assim Uma parede Vamos destruir O resto da minha vida Uma parede Ou nunca ser capaz De deixar o quarto Mano Nunca ser capaz De deixar o quarto Eu podia morrer De fome Já no primeiro dia Tá ligado Eu morrer Eu morrer de sede Eu morrer de sede Porque sei lá Eu tô muito mais água Do que eu como Então eu já morreria De sede No primeiro dia Então sei lá Acho que passar Derrubando o muro A vida inteira Se eu tivesse comido E água Até dá Não Preferem ficar Presos dentro do quarto Pro resto da vida Mano Nunca ser capaz De deixar É Meio complicado Né galera Quando você come Macarrão e queijo Você prefere Usar uma colher Ou um garfo Um garfo Que você enrola O macarrão E tá Eu nunca comi Com colher Então Garfo E a população Concorda comigo Vamos para a próxima Você preferiria Ganhar uma onda De compras De 5 mil dólares A qualquer loja Ou ganhar Uma de 10 dias De férias Grátis pra qualquer destino Ganhar 5 mil dólares Pra gastar em qualquer loja E 10 dias de férias Mano 5 mil Em qualquer loja Vai gastar muito rápido Mano Na moral Eu já ia entrar Eu já ia comprar um play 4 Já ia comprar um xbox one E comprava um pc Pronto Acabou o dinheiro Tá ligado Mano Acabou o pc Acabou o pc Acabou o dinheiro Se eu ganhar 10 dias de férias Mano Pelo menos Pra qualquer destino do mundo Cara Você pode escolher Qualquer lugar do mundo Eu acho que O destino ia ser bem mais da hora Então Ganhar 10 dias E a população concorda comigo É que o dinheiro ia acabar muito rápido Mano Então Não tem porque você escolher Tá ligado Vamos ver aqui Google Traduz Ah obrigado Você nunca tem que fazer Um dos dois Você preferia Nunca amarrar os sapatos Novamente Nunca Nunca fios de fone Ah Nunca Desembaraçar os fios Do fone Nossa Meu Google Tá traduzindo umas coisas Meio nada a ver Tá ligado E eu tô meio que lendo por cima Então Nunca Amarrar os sapatos Ou nunca Precisar desamarrar os fones Mano Fone de ouvido É um negócio louco Que a gente coloca ele bonitinho No bolso Quando você sai Parece que Aqueles paguí de filme Que tem os lasers Que você não pode bater Assim Se não explode Então É mais ou menos isso Amarrar os sapatos Não é uma coisa que complica Mano Acho que o fone É mais rápido Porque Mano Você tá lá desenrolando Aí não desenrola É capaz de se puxar E arrebentar tudo Então acho que o fone Véi Vamos ver E a população Concorda com o meu A população gosta de música A população gosta de música Vamos ver aqui Você preferiria O que O que O que O que Viver em isolamento Enfrente seu maior medo Uma vez por mês Mano Eu tenho Mano É o maior medo Pior que eu não sei Depende Tipo É Medo Animal Eu tenho muito medo De aranha Muito Eu bugo Tá ligado Esses bichos Assim Ou eu travo Só que viver em isolamento Também não é legal Porque daí você fica Sem ninguém Tipo assim Pra estar com você Então acho Mano Só que enfrentar o medo É tenso né Porque depende Vai estar aquelas aranhas Dos tamanhos Aqueles bichos Mano Parece que colocaram Bem 10 ali Transformou Só que ele bugou Ele continuou no bicho Tá ligado Então eu acho Que enfrentar Não Enfrentar o medo Vambora mano E a população concorda com ele Ninguém quer viver isolado É meio complicado né galera Você preferiria Viver no passado E viver no futuro No passado já passou Então Muita coisa que a gente Sabe do passado Sei lá mano Acho que preferiria viver no futuro Né mano No futuro ou no presente Galera concorda comigo Vou por mais duas perguntas galera E aí eu termino o vídeo Beleza Pra mim saber se vocês gostam Ou não desse tipo de Desse negócio Quer que eu traga mais Ele aí pra vocês Você deveria ser um fumante pesado Putz Isso aí complica velho Mano Putz grilo velho Acho que Mano Eu não sei Mano Eu acho que o bêbado velho Acho que o fumante é bem mais pesado Vamos no bêbado E a população concorda comigo O corpo vai continuar quente Mas vai gelar Você tem que voltar correndo Pra baixo das cobertas Se você usar roupas de inverno No verão Não dá mano Porque já tá quente O corpo tá aquecendo E você coloca mais coisa Pra aquecer em cima Então eu preferiria Usar roupas de verão No inverno E a população concorda comigo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Dá aquele like Me saber que vocês gostaram Desse vídeo e tal Né mano E não esqueça de Caso você não viu Passe no canal Que teve um vídeo ao meio dia Que foi muito fera Então passa lá Que tá bem da hora Beleza Me segue no twitter Que é Arroba ErickAnderLineGamer Que está no clube Por esquerda da tela Na descrição tem Snapchat Instagram E-mail para contato Que é o contato ErickGamer Arroba Hotmail.com Também passa na Canoes André.com Canoes Tem 5% de desconto E a Central Case Que é uma loja muito fera De games Beleza E mano Eu não tô entrando muito No Skype de inscritos Por quê? Porque mano Eu ainda tô meio que Me adaptando Esse negócio de dois vídeos Pra mim que tá Sendo meio complicado De editar e gravar E ter ideia Agora pra dois vídeos Antes eu postava Seis vídeos por semana Agora eu vou ter que postar Doze Então Não, doze não Onze Porque sábado vai ter Só um vídeo mesmo Pra mim fazer um teste Por enquanto Mas depois eu coloco Dois vídeos no sábado Também Beleza Então onze vídeos É complicado Mano Pensar Tá ligado Mas Tamo aí né galera Tô gostando muito Do feed Mano É nóis Vai divulgando o canal Pra um amigo Pra gente chegar a 6k Beleza Então é isso Muito obrigado Por assistir esse vídeo A gente se vê na próxima galera Valeu Falou Até o próximo vídeo Galera Fui